Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Pra todas as mulheres que ta ouvindo essa daqui Faz um vídeo no Instagram E marca MCMN UFC E marca DJ Juan ZM Oficial Porque essa daqui ta muito braba E você vai querer dançar porra Você vai querer jogar essa raba aí O ZM porra Pode vir com MCMN Que tu não fica arrependida Pode vir com MCM Que tu não fica arrependida Vai tomar surra de pica 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 Vai se apaixonar e querer sentar Todo dia pode vir com MCM Que tu não fica arrependida Pode vir com MCM Que tu não fica arrependida Vai tomar surra de pica Vai tomar surra de pica Tu vai se apaixonar e crescentar todo dia Olha só mulher, joga xoxota na piroca Que o moleque é talibã Hoje rola o roça, 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 roça Olha só mulher, narra, narra na piroca Olha só mulher, joga, joga na piroca Então, olha só mulher, joga xota na piroca Que o moleque é talibã Hoje rola o roça, roça Mais uma do RD Pra vir que só lança as fotos Então, olha só mulher, joga, joga na piroca Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Pode vir com FZM, Eric, tu não fica arrependida Pode vir com o Zen, Eric, tu não fica arrependida Vai tomar surra de pica 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 Tu vai se apaixonar e crescentar todo dia Olha só mulher, joga xoxota na piroca Olha só mulher, joga, joga na piroca Então, olha só mulher, joga xota na piroca Que o moleque é talibã Hoje rola o roça, roça Mais uma do RD Pra vir que só lança as fotos Então, olha só mulher, joga, joga na piroca